Nas eras, tempos medievais, os portes gritavam mais alto, Os fracos gemiam debaixo dos pés, das feras, das índios, escravos. O vento sofrido nos tempos, na raça de um plano bem baixo, De um povo que veio das eras, à espera, de um justo chegando no espaço. As luzes que descem do alto da esfera, temendo o leigo de implorar, Dizendo que a era na terra mudou, somos isso, de um plano de fora. A raça dos tempos de agora, que chegam na era de aquários, Os mesmos dos tempos de outrora, embora mais fracos, mais justos, mais sábios. Sem mentes que voam das fontes sublimes, em cios das eras espaciais. As mentes no plano bem alto, no salto, alcançam os racionais. As luzes que cruzam espaços celestes, vibrando nos tempos da hora, Cobrando a volta das mentes em festas, são luzes de um plano de fora. São luzes de um mundo de fora. Cobrando a volta das mentes em festas, são luzes de um plano de fora. A raça dos tempos de agora, que chegam na era de aquários, Os mesmos dos tempos de outrora, embora mais fracos, mais justos, mais sábios. Sem mentes que voam das fontes sublimes, em cios das eras espaciais. As mentes no plano bem alto, no salto, alcançam os racionais. As luzes que cruzam espaços celestes, vibrando nos tempos da hora, Cobrando a volta das mentes em festas, são luzes de um plano de fora. Só luzes de um plano de fora. Só luzes de um mundo de fora. Música Legenda Adriana Zanotto